Ah, 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 ah Ela mexe pra mãe, ela engana o pai No final de semana, eu vou ter que esplana Ela tá no baile do Elipa, sentando sem parar No final de semana, eu vou ter que explana Ela tá no baile do Elipa, sentando sem parar Desce piranha, sobe a piranha Desce piranha, sobe a piranha Desce piranha, sobe a piranha No baile do Elipa, geral sabe a sua forma Desce piranha, sobe a piranha Desce piranha, sobe a piranha Desce piranha, sobe a piranha No baile do Elipa, geral sabe a sua forma Ela mexe pra mãe, ela engana o pai Ela mexe pra mãe, ela engana o pai No final de semana, eu vou ter que explana Ela tá no baile do Elipa, sentando sem parar No final de semana, eu vou ter que explana Ela tá no baile do Elipa, sentando sem parar Desce piranha, sobe a piranha No baile do Elipa, geral sabe a sua forma Desce piranha, sobe a piranha No baile do Elipa, geral sabe a sua forma No baile do Elipa, geral sabe a sua forma No baile do Elipa, geral sabe a sua forma No baile do Elipa, geral sabe a sua forma No baile do Elipa, geral sabe a sua forma No baile do Elipa, geral sabe a sua forma